Aqui no litoral, quem faz essa fiscalização é também a AIFO, junto com as prefeituras, as guardas municipais e a polícia militar. Ontem à noite, a gente chegou por aqui, deu uma circulada, viu como é que estava a movimentação dos bares. Apesar de muita gente ainda procurar alguns desses estabelecimentos, ou seja, a gente ter um volume grande de turistas por aqui, os próprios funcionários cobram aí que essas medidas sejam respeitadas por parte dos turistas, como a gente vai ver agora na reportagem. Nem na praia dá para escapar do decreto estadual. Na entrada dos estabelecimentos, são os próprios funcionários que cobram as medidas de prevenção. E nas ruas, a polícia está de olho em aglomerações. Estamos fazendo tudo certinho, a gente vê assim que nos restaurantes, eles a gente chega, eles já arrumam, já passam álcool nas mesas, né? Os profissionais todos estão usando máscara. Perto das 11 da noite, restaurantes, lanchonetes que ficam aqui na beira da praia já começam a fechar. E no calçadão a movimentação também diminui. Poucas pessoas circulam já nesse horário. É só depois das 5 da manhã que a vida por aqui volta ao normal. Mas normal mesmo? É só depois que todo mundo estiver imunizado. Nós temos, Paranaguá que está com 100% dos leitos ocupados. Matinhos, nós temos poucos respiradores. Nós precisamos nos cuidar. A fiscalização vai ser intensa. A orientação para os guardas municipais, a polícia militar é realmente cobrar o uso de máscaras. Os estabelecimentos fazerem o distanciamento, as medidas de segurança. Eu tenho muita saudade da vida normal. Eu tenho saudade de abraçar as pessoas, de aglomerar, de muvuca. Então, com a vacina, a gente tem uma perspectiva de melhora. De pensar que a gente pode, talvez o ano que vem, estar voltando à nossa vida normal. Está aí, portanto, Camila, a importância de se seguir as regras, até para que elas não voltem a ser, mais uma vez, mais autoritárias ainda. Então, a gente conseguiu um meio termo aí de algumas coisas funcionárias dentro de horários específicos. Para não fechar mais, tem que manter a regra. Exatamente, Marco. Tem que manter a regra. Esses protocolos foram definidos pelas autoridades justamente por conta da situação da pandemia. A gente ouviu o vice-prefeito falando. A situação do litoral é crítica. A gente tem aí lotação em hospitais, falta de leitos de unidade de terapia intensiva. Essa necessidade, muitas vezes, de transferência para outros municípios, para outras regiões. Então, é preciso que a gente siga o que foi definido pelas autoridades para que a gente possa aí ter um controle dessa situação, até que, enfim, a gente tenha a imunização para todo mundo. Marco. Obrigada, Camila. Daqui a pouco você volta. Deixa eu ir até Maringá agora, porque o...